Como é que o cachorro faz E a cabra como é que faz Lá no mato a hiena só quer rir Quando vê o galo a cantar Na fazenda a vaca só diz mu E no céu a arara quer gritar O cabrito fala como é Lá no mato a hiena só quer rir Quando vê o galo a cantar A vaca só diz mu Como é que o cachorro faz E a cabra como é que faz Lá no mato a hiena só quer rir Quando vê o galo a cantar Na fazenda a vaca só diz mu E no céu a arara quer gritar O cabrito fala como é Lá no mato a hiena só quer rir Quando vê o galo a cantar A vaca só diz mu Todos eles usam as vogais 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 A-R-I-O-U Legenda por Sônia Ruberti